Saí de casa Confirmações Alguém com seu nome Alguma lembrança Alguma palavra Aquelas canções O mundo assim Parece tão pequeno Eu continuo tendo visões Depois que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo E fiquei sem te ver Fora tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Só penso em Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em Fica em casa A espera de nada Nenhuma visita Nenhuma chamada Ninguém com seu nome Nem sua feição Nenhuma esperança Nenhuma canção O mundo assim O mundo assim Parece tão imenso E eu continuo E eu continuo vivendo em vão Penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Em você E eu continuo vim Obrigado.